A origem é angolana, mas o coração paraense. Estamos falando de Núria Joel Mistelvia, de 21 anos, rainha da Asbeth. Quando criança candidata veio morar em Belém, desde então passou a acompanhar o concurso, que virou um grande sonho. Lá em Angola, a OEM cabe também a transmitidas, então eu já vim de lá olhando a grandiosidade desse concurso. Chegando aqui, vendo de perto, se transformou num sonho para mim. Então, está tendo essa oportunidade nesse ano, que eu acho que é o ano certo, de estar representando o meu clube. Núria, formada em moda, já participou de outros concursos de beleza. Inclusive, foi ela mesma quem desenhou o vestido que usou em seu desfile oficial de apresentação. E todo o vestido foi confeccionado por mim, então cada linha, cada pedraria dele é um sonho embutido. Então, é a minha cultura angolana, trazida para a grandiosidade do ORM através do meu clube Asbeth. Esse vestido representa muito para mim. O presidente das Asbeth está confiante no charme, simpatia e ritmo da Angolana para conquistar o primeiro título do clube. Nosso clube sempre participa com muita alegria, esse ano vai ter muito mais alegria. A família de Núria mora em Angola e só poderá vir a Belém no dia do concurso, mas ela já conquistou aqui uma torcida especial. O objetivo da Angolana é ser a primeira rainha negra a levar para casa a coroa de rainha das rainhas. Eu estou a fim de dar o meu melhor, essa é a minha pretensão. Como vem muito parente meu de Angola representar, ver realizar o meu sonho, então trazer o povo de Angola para Belém, assistir um concurso da ORM, para mim já é uma gratidão. Para mim já me sinto muito bem vencedora, que Deus me ajude no dia, que eu dê uma melhor e eu brilho como todas as outras candidatas.